O projeto editorial da revista Êxitos visa contribuir para a difusão do conhecimento na área da educação por meio de temáticas regionais, nacionais e internacionais. Conexão Êxitos aproxima ainda mais o autor do leitor com mensagens nas quais os temas dos artigos são apresentados diretamente pelos pesquisadores. E os leitores conhecem um pouco mais de quem está produzindo conhecimento qualificado. Me sinto honrado em estar em conexão com você que conhece e lê os textos publicados pela revista Êxitos. Esse periódico, que está prestes a completar 10 anos, já se firmou como um dos mais qualificados na área de educação, graças ao trabalho permanente e dedicado de sua editora, de colaboradores diretos e dos que desde o início acreditaram no projeto. Em 2018, publiquei na revista Êxitos o texto A Educação Superior e os Desafios da Prática Docente, A escrita foi adaptada do conteúdo de uma palestra que ministrei para professores que estavam ingressando na UFOPA mediante concurso público de provas e títulos. Alguns sem vivência de sala de aula e outros já com larga experiência, porém, em outro tipo de instituição. Assim, procurei apresentar as características das novas universidades e de seus estudantes, muitos dos quais nem sonhavam em ingressar no ensino superior. Provoquei a reflexão sobre as expectativas, que são de mão dupla, e que elas influem na atividade docente. No artigo consta uma espécie de roteiro para uma aula no ensino superior, mas que também se aplica para outros níveis. Abordo a necessidade do estabelecimento de objetivos e metas, que a aula tenha começo, meio e fim, e que sejam tomados cuidados com a linguagem, para que seja simples sem ser simplista, e para com avaliação, para que seja formativa. E, claro, aponta os desafios da docência. O texto está indicado como parte das leituras para o processo seletivo de 2021 do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOPA. Se você gostou da síntese, leia a íntegra na revista Êxitos. Faça o voto de uma leitura proveitosa. E aproveite para conhecer outros artigos qualificados. Coloque a Êxitos na sua agenda e faça parte dessa conexão.